Conforme você se preocupa, menor será a qualidade dos seus pensamentos. Ou seja, se você se preocupar, provavelmente planejará de uma forma superficial. Mas a questão não é nem essa, e sim com o que você se preocupa. Pois caso se importe com algo que de fato seja importante, ok. Agora, se importar com besteiras, com coisas irrelevantes, basicamente você está sacrificando seu racional para direcionar a sua vida para um assunto estúpido. E não preciso nem te dizer qual será o resultado disso. Aliás, creio eu que uma das preocupações mais estúpidas que você pode ter é se preocupar com o que os outros acham de você. Afinal, a maneira como as pessoas te enxergam até importa em determinados casos. Quando se trata do seu trabalho, por exemplo. Mas vamos supor que você está na escola, ou na faculdade, ou em um ambiente social qualquer. Se tem um grupo de indivíduos que você mal conhece tirando sarro de ti, ou te rejeitando por idiotice, qual é o problema nisso? Esse grupo de indivíduos provavelmente nem tem futuro na vida. Você nem sabe direito quem são, então e daí se te rejeitam? Até porque dependendo do lugar, você está ali com um objetivo. E esse objetivo não depende se os outros gostam ou não de você. O seu sucesso não acontecerá apenas se conquistar todo mundo. Porque o seu sucesso é único e individual. E os seus estudos, suas habilidades, suas virtudes serão concretizadas com a sua postura. Não importa se os outros aprovam ou não. Sabendo disso, ao invés de perder tempo se preocupando com os outros, aprenda a desprezar a rejeição. Se dão risada de ti, ou se te negam tudo a ponto de te excluir, não importa. Porque boa parte das oportunidades você garante sozinho. E claro que é sempre bom rever a sua conduta, afinal não é normal se ninguém gostar de você. Talvez esteja fazendo algo errado, de fato. Mas, se você está na sua, mantém a sua postura e é um indivíduo tranquilo, é bem provável que ainda assim haverão pessoas querendo te incomodar e atrapalhar. No entanto, se você aprender a desprezar essas atitudes alheias, nenhuma pessoa conseguirá te desanimar. Aliás, as pessoas tendem a querer humilhar e excluir o outro para se sentirem bem. Às vezes possuem uma família conturbada, uma vida medíocre, fracassos atrás de fracassos. E para que se sintam bem, querem desanimar o outro. Querem trazer o mal para a vida de uma pessoa. Então, pode apostar que quando você for rejeitado, excluído ou até humilhado, você não tem que se sentir um perdedor. Apenas deve compreender que se você não fez nada de errado, então continue o seu caminho. Porque quem de fato está perdendo, é quem tentou te humilhar. Enfim, preocupe-se menos. Principalmente quando se tratar dos outros. Pois sim, você será rejeitado de inúmeras maneiras. Mesmo fazendo a coisa certa para ti. E as pessoas vão apontar para suas características físicas, para os seus erros, para a sua falta de habilidade. Porém, isso você melhora com o tempo. Isso você evolui. Então, deixe essas pessoas para lá. São elas que estão na infelicidade. Logo, não deixe que essa infelicidade entre na sua vida. Só despreze e mantenha a sua paz. Logo, não deixe essa infelicidade entre nós. Se for por! Sim. Então, temos essa infelicidade PhD etc.